Música 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 Estão parando Eu simỏi Música 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 . 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 André, olha aí, pescaria aqui, não é daquele pesque que tá lá não, pô. Olha aí, ó. Aqui, Múlio, pescaria.